Vitão lançou Califórnia e vem aqui conversar com a gente. Marcelo Mello e Thiago Martins lançam Vagabundo Também Sente Amor. Qual é a dessa mina? Lançamento de PK e Felipe Araújo. E sexta é dia de Piauí. É o lançamento do novo álbum do artista Lee Wind, que alguns por aí conhecem como Ederson Nunes. Fica de olho que o Feed TVZ de hoje tá na área. Oi povo, sejam bem-vindos ao prédio do Feed TVZ. No primeiro andar, os lançamentos musicais da semana e na laje, o que vai rolar na semana que vem. Já seguiram o Instagram do Multishow? Já se inscreveram no canal Música Multishow no YouTube? Então façam isso, cola na gente pra não perder nada. E o Feed TVZ de hoje tá subindo. Vitão lançou Califórnia. O clipe acabou de entrar em circulação e já é um clássico. A música tem referências de De Repente Califórnia, de Lulu Santos. E o Cãozinho Califórnia, o peste do Vitão, participou do clipe e ganhou um monte de fãs. Garoto, eu vou ver Califórnia. É um clipe de cinema. E o Vitão é um insta. Tarararara. Me empolguei. Já já o responsável por esse hit vem aqui no Feed TVZ pra contar tudo pra gente sobre esse rolê. E ó, fica aí. Espera aí que o Vitão tá chegando e mandou uma mensagem avisando que já já ele entra. Marcelo Mello e Thiago Machins lançam Vagabundo Também Sente Amor. Um é pouco, dois é bom. Agora imagina só, dois galãs de novela, músicos talentosos e criativos te fazendo uma declaração de amor. A boa notícia é que você não precisa gastar tempo nem energia pra imaginar isso. É só ficar de olho no TVZ de Logo Mais, porque vai rolar o lançamento do clipe Vagabundo Também Sente Amor, do Marcelo Mello e do Thiago Machins. Os dois muito artistas vão dar uma surra de talento e carisma. O PK segue a procura de novos ritmos pra incrementar o som dele. E na música, qual é dessa mina? O rapper salpicou um temperinho de sofrência na panela. A música tem fortes influências sertanejas, mas sem deixar de lado o bicho clássico do cantor. E pro prato ficar ainda mais gostoso, o Felipe Araújo entrou nesse bonde. Chegou a hora, meu povo. Lil Indy não é a Isa, mas ele vai pegar uma brisa e vai se espalhar pelo mundo. Hoje é dia do lançamento do álbum Piauí e eu já escolhi meu rixo desse trabalho. Todo mundo sabe qual é, né? Solta o guepardo aí, DJ. Eu falei pra minha mãe que ia comprar um guepardo. E simbora pros destaques da semana. Opa, peraí, vocês ouviram isso? É porque tá na hora do bombô no feed, que são as notícias mais quentes do mundo da música. E olha só o que rolou. Gente, o Paulo Gustavo e o Marcos Magela baixaram a Anitta e a Cardi B. Aliás, segundo a dupla, eles viraram a Anira e a Cardi Bicha. As duas sensualizaram se ser vulgar com os figurinos do clipe e uma escada de pedras. A mim me gusta. Vamos ver como ficou esse feed? Calma que ainda não esgotamos a cota de Anitta e Cardi B desse feed TVZ não. A nossa musa mágica mandou de presente pra Cardi B um buquê especial todo trabalhado no popotão. É isso mesmo. Olha só como ficou. É um bom buquê. A rap americana fez um vídeo muito fofo agradecendo. E eu adorei. A gente tem que torcer pra esse arranjo durar muito e as flores não desceram até o chão. Pepita se casou com o bailarino Kaique Nogueira. A funkeira que nos últimos dias se jogou no funk brega com Pega Pega mostrou que tem estilo e fez um casamento lindo e super elegante. A cerimônia foi bem pequena pra 10 amigos, entre eles Bianca Andrade, a Boca Rosa, Matheus Mazzafera, Péricles e Fátima Pissarra. Péricles, inclusive, fez a trilha do evento. A gente aqui do feed TVZ deseja toda a felicidade ao casal. E vamos de papo reto, que é o nosso quadro de entrevistas do feed TVZ, sempre recebendo convidados especiais. E hoje eu vou receber ele, que é um dos maiores astros da música pop brasileira dessa nova geração. E, gente, tá faltando o Casa Decimal pra eu conseguir falar pra vocês os números que ele atingiu nas plataformas digitais. Tá estourada, arrasando demais. Receba aqui, Vitão! Oi! Oi, Tainara, tudo bem? Oi, Multishow. Tudo bom? Uma vez. Cara, é uma... Pô, me gostou de estar aqui no Multishowzinho de novo. Muito bom te conhecer, Tainara. Acho que a gente não se conhecia até então, né? E... É, ó, virtualmente. Prazer. Que honra. Prazer, viu? E é isso. Muito obrigado, pô, pelo convite. E, garoto, me diz aqui. Tu foi pra Califórnia ontem e lançou um clipe de cinema. Seu destino é sextar. Eu te enchi aqui de perguntas, mas vamos por partes. Conta pra gente a história de Califórnia. Cara, Califórnia é uma música... É uma música que eu fiz na quarentena. E eu acho que até por isso, né? Pelo fato de eu ter feito nesse momento de confinamento social e de tudo mais. Eu tive essa vontade interna de, tipo, sair pelo mundo, sabe? Assim? E aí coloquei isso na música. A minha música saiu totalmente de dentro do universo da DRP de Califórnia. Que é a música do Lulu, né? Então, sempre ouviu muito essa música. E aí, a minha meio que nasceu de dentro dela. E aí virou uma coisa que é uma música, pô, onde eu falo muito dos meus últimos meses da minha vida. De como foi a minha vida, do meu relacionamento, da minha família, dos meus amigos, de mim, da minha vida pessoal. O clipe traz muito do que é o Vitor. Vitor, e não tomar o Vitão, mas sim mais o Vitor. E a minha vida pessoal. Passa a minha mãe no clipe. Meus amigos, minha namorada. Enfim, tipo assim, minha cachorra. Que é a Califórnia, no caso. Então, é um clipe que traz muito a ela aqui, ó. Ai, que linda! Olha, hoje realmente o quadro é que tá especial. Oi, Califórnia! Ela adora. Vamos já entrevistar ela também. Eu sempre que eu tô fazendo entrevista, ela gosta de aparecer, né? Muito artista também. Mais que eu. E aí, é muito isso, assim. Então, eu trouxe muito do que é a minha vida de uma forma muito orgânica na música também. E também essa música, nela, eu consegui sintetizar muito do que eu gosto de fazer, assim, de transitar por vários estilos musicais, tá ligado? Como eu gosto de tudo, né? Como eu gosto de um monte de coisa, de vários estilos, eu quis meio que juntar tudo em uma coisa só e fazer um bolão de música e soltar aí pras pessoas escutarem. E, Vitão, o Lulu, né? O autor de De Repente Califórnia, que tu usou como referência, ele sempre se mantém no topo. As músicas dele estão direto na cabeça do povo. Inclusive, o The Voice ajuda muito nessa divulgação. Me diz, é que tu curte outros artistas dos anos 80, essa época de ouro do rock brasileiro? Cara, com certeza. A maioria das coisas boas do nosso país são grandes referências pra mim. Assim como o Lulu, eu gosto muito, né? Sempre ouvi muito Legião Urbana, sempre ouvi muito Capital, sempre ouvi muito Skank, sempre ouvi muito... Ah, sei lá. Eu ouço muito Djavan, que é a galera ainda mais antiga até, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que é. Eu sou muito Caetano, ouço muito Djavan, ouço muito Gilberto Gil, ouço muito Tim Maia. Pra mim é muito especial, assim, fazer essa parada, fazer essa menção ao Lulu Santos. E ele teve um carinho muito grande por mim, assim. Ele me abraçou de uma forma muito carinhosa, gostou da música, gostou a capa da música, escreveu um texto lindo sobre a música. Foi uma honra muito grande, assim. Foi muito gostoso ver ele fazendo isso. Ver uma das minhas grandes referências, me dando esse espaço, e dando espaço pra vários novos artistas brasileiros é muito especial. E essa galera do clipe que tá fazendo uma festa na van, ela tá sempre animada desse jeito mesmo? Me diz quem são. Sim, pô, aquela galera é a galera que tá sempre comigo, né, mano. Minha equipe, minha backing vocal, meu assessor, o Smigel, né, que é o menino que vem de meus shows e que também tá sempre com a gente viajando. Lucas, Lucas Carlos, meu grande amigo também, que é outra das minhas referências, né, quando eu comecei a cantar, ele era, até hoje, é uma das minhas maiores referências musicais. Mas é a galera que tá sempre comigo, assim, é o que eu falei nesse clipe, eu quis trazer muito do que é a minha vida mesmo normal, assim. Então, os meus amigos, eu na van, indo pro show, eu com os meus amigos, eu no estúdio gravando, eu em casa, eu com a minha mãe, eu com a minha família. Então, trouxe muito do que sou eu, assim. E como a gente já viu, gente, a gente teve a honra de conhecer a Califórnia, teu cãozinho. Também participou do clipe, fez um feat na divulgação muito fofo. A galera vai ver aqui na edição a imagem que tu divulgou no Instagram. Me conta aqui, o motorista do truck é o Lulu? É o Lulu, com certeza, é o Lulu. Ah, sim. Eu não quero deixar ele de fora dessa capa, né, ele, como eu disse, a minha música saiu totalmente de dentro do universo da música dele. Então, acho que nada mais justo do que ele estar representado ali na capa junto comigo e com a Califórnia. É, me conta aqui, eu vi que tu fez teatro na escola, tu atua nos teus clipes, se apresenta no palco, faz live. Tu já fez várias entrevistas, tá sempre assim, soltinho. Mas eu quero saber como é o Vitor por trás desse artista multitalento. Como é tu, pessoa física? Tá um cara mais reservado, tu é mais tímido, tu é caseiro. Como tu é? Cara, eu sou todas essas opções que você deu, eu sou. Estou reservado, tímido e caseiro. Não sou de sair, tá ligado? As minhas resenhas são todas feitas em casa com os meus amigos. Eu gosto de chamar só meus melhores amigos em casa, fica todo mundo junto conversando. Sou um pouco tímido, assim, principalmente com quem eu não conheço, assim. Quando eu conheço as pessoas com meus amigos, tal, com a galera que tem intimidade, eu sou normal, bem soltão, assim. Mas com quem eu ainda não conheço muito bem, eu sou bem tímido, às vezes. E me considero mais reservado, sim. Dá oi, filha. Califórnia! Divulgação pesadíssima aqui, gente. É, ela tá me ajudando, ela tá ficando famosa às minhas custas e eu tô ficando famosa às custas dela. Evitão, pois me conta como foi esse processo pra ti, porque tu é um cara mais tímido, mais na tua. Só que esse meio que tu vive, a regra número um é ser desinibido. Então tu tem alguma técnica, algum segredo? Ah, eu acho que eu fui me entendendo dessa forma nova com o tempo, assim, né? Até porque, como você falou, já fiz teatro na escola, tal, que foi uma das coisas que me ajudou muito pra me soltar. Pra você ter ideia, antes do teatro eu nem cantava, assim, eu tinha vergonha até de cantar. O meu sonho era ser guitarrista, só. Porque eu já tocava guitarra, tal. Antes de cantar, eu comecei, né, tipo, nesse mundo da música, com a guitarra, com o violão, tal. Eu queria tocar, ser só tocar cordas, assim. Só queria tocar cordas e, enfim, tinha vergonha da minha voz, tal, não tinha muita vergonha de cantar. E aí no teatro eu comecei a cantar e me soltei muito mais na minha vida, assim, tipo, comecei a ser mais solto com as pessoas, a conversar mais com as pessoas e, enfim, me senti mais tranquilo quanto a isso. E aí, quando comecei a trabalhar com música e a viajar e a subir no palco toda hora, e a ter que conversar, né, você tem que desenvolver uma conversa com as pessoas que ele não, não, e dar entrevista, não sei o quê. Eu fui aprendendo a ter esse lado, assim. E aí acabou que o meu lado artista conseguiu adquirir esse lado. E é mais o meu lado pessoal mesmo, que muitas vezes, pra conversar, às vezes, eu não sou uma pessoa, tipo, sociável demais, assim, que sai conversando com todo mundo, mas é mais a minha vida pessoal. A minha vida como artista eu consegui desenvolver esse lado meu, assim, acho que de uma forma legal. Ah, muito bem. E agora, a gente não tem como não falar, né, todo mundo fala desse layout do Vitão, teu cabelo é tua marca registrada, mas fica tranquilo, que eu prometo que eu não vou te perguntar, ah, tu cortaria teu cabelo? Tu já ouviu isso em toda entrevista. O que eu quero saber, em toda entrevista, nessa não vai ter, vai ser diferente. Obrigado. Vitão, tu é guitarrista, então me diz aqui, o Slash, ele te influenciou nesse visual? Tu já pensou também em usar uma cartola preta? Ah, hoje eu meti minha cartola aqui, né? Eu vim de cartola e cabelo. Pô, com certeza, mano, o Guns N' Roses é minha banda preferida da vida, assim, sempre foi. E o Slash foi o primeiro cara que, tipo, na adolescência, que meu cabelo começou a cachear bastante, assim, e ficar mais crespo. E aí o Slash era um dos únicos caras do rock, assim, que eu via com o cabelo muito parecido com o meu, tá ligado? Tipo assim, bem cacheadão, bem cheião, bem volumoso. E aí eu comecei a... e ele já era meu guitarrista preferido, tal, já era o cara que eu mais me inspirava, tal. E eu falei, pô, é isso, esse que era que foi minha inspiração, assim. E também o Michael, né, pô, o Michael também sempre teve cabelo comprido, cabelo cacheado, tal. E acho que foram as minhas duas grandes referências pra deixar o cabelo crescer e cultivar caixas. É, Vitor, mas se tu tivesse que dar uma dica aqui pros teus fãs que estão começando na música, tu acha que com a tecnologia avançada e cada vez mais acessível, dá pra fazer algo bacana de qualidade em casa? Com certeza, com certeza. Hoje a maioria das coisas são feitas em home studio. Hoje a gente não depende mais de ter um estúdio com uma... de ter uma puta estrutura no estúdio, de ir no estúdio de não sei quem, tipo, sabe? A gente pode muito bem, cada um, né, tipo, óbvio, todo mundo não, né, nosso país não tem essa acessibilidade pra todos, né? Não é todo mundo que tem condição, óbvio, mas enfim, quem tem condição consegue já, pô, comprar um computador, comprar umas caixinhas, comprar uma interface e produzir em casa facilmente, se gravar em casa e produzir tudo que quiser em casa. Tudo que você poderia fazer em um grande estúdio você consegue fazer em casa já, então a coisa simplificou muito, assim, com a tecnologia. E Vitão, ó, logo mais, pra alegria aqui da galera, a gente vai tá ao vivo no TVZ, tu vai lançar a Califórnia, aproveita que tu tá aqui, faz o convite pro povo aparecer lá. Com certeza, pô, gente, Califórnia tá sendo um novo passo muito importante na minha carreira, porque há muito tempo eu não lanço coisa solo, tá ligado? Só eu, e tava com saudade disso, assim, tava sentindo saudade de lançar músicas sozinho também, né? A minha trajetória foi muito composta por participações que foram muito, que são muito importantes na minha vida e que vou continuar fazendo, que sempre serão muito importantes. Mas eu tava com saudade de lançar alguma coisinha solo e a Califórnia veio nesse momento especialmente pra isso, assim, eu sinto pra mim. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, é uma música que mistura muitas coisas, é uma música que traz muito da minha vida, do que eu sou. E, enfim, tenho certeza que vocês vão gostar, não percam, escutem ela, pô, em todo lugar que você puder escutar, nesse Spotify, na Disney, no iTunes, no sei lá o que, no YouTube. Assista muito o clipe, também tá muito legal, foi um clipe bem de vivência mesmo, porque eu fiz bem a minha vida pessoal, vocês vão se sentir bem próximos de mim, eu acho, meus fãs principalmente. E é isso. Ai, que fofo, Vitão, foi um prazer te receber aqui. Quero dizer que depois que essa pandemia acabar, eu vou pra Califórnia, vou botar a sua música como Brilha Sonora da Galha, dando uma divulgação pesadíssima. É que eu vou também, fô. Vai dar uma relaxada, eu quero te desejar sucesso, obrigado aí por teu tempo, dessa entrevista aqui pra gente, e mais tarde a gente se encontra no TVZ ao vivo, viu? Tá bom, obrigado, Tainara, muito obrigado, Tainara, muito obrigado, TVZ, muito obrigado no Multishow. Sempre um prazer estar aqui, e é isso, mais tarde a gente se vê, então. Beijo. Beijo, querida, tchau, tchau. Abra um guarda-chuva que vai chover e espalha agora. Tem som de trovada aí, DJ? Isso aí, o Lanceia Braba tá de olho nos próximos lançamentos e estreias. Tá chegando o combo da Mariah Carey. São 30 anos de carreira, é muita gasolina nessa estrada, e no pacotão tem o álbum The Rarities, com gravações raras. Ele será lançado no dia 2 de outubro. E também tem o livro de memórias da artista, The Minoff, que será lançado no dia 29 de setembro. Aí eu vi vantagem, viu? Ô, direção, posso meter aqui um agudão da Mariah Carey, treinei a semana toda? Posso? Não? Tá bom, gente, tá bom. Vamos pro próximo spoiler. E o grupo Blackpink, um dos maiores fenômenos do K-pop, vai lançar o novo álbum, The Album, no dia 2 de outubro. Será que no lançamento do The Album no Brasil eles vão colocar um acento? Eu acho que isso não importa muito pros fãs não, viu? Afinal, o videoclipe desse trabalho, How You Like That, já bateu mais de meio bilhão de views. Nada mal, né, gente? O feed TVZ tá acabando, mas logo mais te espera ao vivo no TVZ, no Multishow. É seis e meia da noite, dá tempo pra fazer um lanchinho, dar uma checada no zap, pagar uns boletos. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram do Multishow e também de se inscrever aqui pra acompanhar todos os episódios do feed TVZ. O feed TVZ volta sexta que vem, até lá! O feed TVZ volta sexta que vem, até lá!